É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Um sentimento apenas, a minha experiência ela poderia ser muitas coisas. Tipo, eu já usei... ahn... cogumelo, por exemplo, tá ligado? E aí teve um momento que eu era apenas a minha pele. Tipo, eu não era mais nada, eu era apenas aquele pedaço de pele que eu tava passando o dedo, entendeu? E eu era o tato daquilo. E naquele momento eu senti que o meu ser era apenas um... um... um sentimento apenas, tá ligado? E se eu posso me sentir dessa forma, eu posso me sentir verde, eu posso me sentir... Aí eu fico pensando, será que... é... o que eu sou é aquilo que reage à matéria, que experiencia a matéria? É o que eu sinto que eu sou. Caralho!